Gazeta 369, Rede Pioneira, presente aqui hoje no Morcegão, onde está ocorrendo a campanha de vacinação contra a Covid, hoje para idades de 54 anos para cima. E o pessoal está vindo, está comparecendo, lembrando que toda vez, uma próxima ocasião, por exemplo, não pode esquecer de trazer o documento, o comprovante de luz e também a carteirinha, tá ok, pessoal? O pessoal da saúde está aqui fazendo o trabalho. Gazeta 369, Rede Pioneira, vindo aqui tomar a vacina, dando exemplo para os demais aí. Todo mundo, vamos vacinar. Conversamos aqui com a enfermeira Verônica, hoje está ocorrendo a vacinação para quem tem 54 anos ou mais. E Verônica, como é que está a vacinação? O pessoal está comparecendo? Como é que está o ritmo da vacinação aqui em Andirá? Oi, boa tarde a todos. A gente está avançando, né, cada dia um pouquinho mais. As nossas doses que chegaram destinadas à população de 55 a 59 anos, a gente conseguiu atingir o objetivo e a gente reforça para essa população estar vindo vacinar, acompanhar o site da prefeitura que a gente passa todas as informações, como é que é no dia a dia, quem vai estar vacinando. Então a gente pede para toda a população, na sua faixa etária específica, estar vindo. E o mais importante, também fazer a segunda dose na data que a gente marca certinho. O que é preciso para as pessoas vacinadas? Tem que trazer os documentos, né? Isso, os documentos, o CPF, o cartão SUS. A gente agora está pedindo comprovante de residência e se tiver carteirinha de vacina também. Verônica, hoje, mais ou menos, quantas pessoas puderam ser vacinadas? A gente deixou reservado, né, para essa população de 54 anos ou mais, em torno de 200 doses para o dia de hoje. Então, assim que chegar a sua idade, a prefeitura vai estar informando, nós estaremos informando também nas nossas redes sociais. Aí você compareça e venha fazer a primeira dose. Hoje é a primeira dose, né? Lembrando que hoje, para quem vacinou de 54, a segunda dose vai ser em setembro. Wilson Barbosa, direto aqui do Ginásio Municipal Morcegão, na campanha de vacinação contra a Covid em Andirá. Semana dos Namorados, a Engar Ferramentas está com toda a loja em oferta. Tudo, tudo em 10x100 juros no cartão. São milhares de itens e ofertas e muitas novidades. São milhares de itens e muitas novidades. Panificadoras são domingos, aberta de segunda a segunda, das 6 às 21 horas, com pão sempre fresquinho. Com frios, bolos e doces, mousse, bolo gelado, pudim, salgados fritos e assados, pizza grande e mini pizza, bolos à pronta entregue por encomenda e muito mais. Também temos produtos de mercearia. Panificadora São Domingos, Avenida Major Barbosa Ferrar Jr., 1280 Andirá. Telefones 3538 5547 ou 99934 8689. Telefones 3589. Telefones 3588 or 저기 oferecendo os distintos correntes. Telefones障礼itão para estud gentleman Rob Diaz. Trabaljo Khal sad ליado. Trabaljo trajido. Trabaljo font Alors, świe 했os 3. Carambaries American Ninja Turtles long rememberじmi comes through from the perspective of her. Legenda por Sônia Ruberti